Olá, pessoal! Boa tarde! Hoje nós vamos fazer mais uma aula da disciplina de Educação Física. Vamos para a nossa vídeo-aula de número 7, do sexto e sétimo ano. Eu sou o professor Maurício e eu sou o professor da Escola Luísa Parassu Borges. E hoje vamos trazer para vocês mais um assunto referente à aula de Educação Física. Hoje nós vamos falar sobre a influência dos nossos sentidos na movimentação do nosso corpo no movimento humano. Então, só para nós recordarmos um pouquinho da aula passada, na aula passada nós falamos sobre as lutas e as suas características. Vimos que as lutas vêm de diversos países, a maioria das lutas vêm do Oriente e essas lutas têm uma filosofia e elas nos ensinam bastante coisas. Abordamos também sobre a história dessas lutas, como elas surgiram, alguns golpes principais, nós vimos aqui a capoeira, o judô e o karatê, e cada luta e algumas curiosidades sobre elas. Vimos que algumas dessas modalidades são olímpicas e algumas delas são modalidades que são bem difundidas no nosso país. Então hoje nós vamos falar novamente sobre a influência dos sentidos no nosso movimento. Então, pergunto para vocês, o que é sentido? Então, o ser humano, ele aprende de diversas maneiras. Como nós comentamos na aula sobre o esquema corporal, sobre a cultura de movimento. Nós aprendemos de diversas formas. E todos esses movimentos que são aprendidos fazem parte do nosso repertório motor. Uns acreditam, algumas pessoas acreditam ser mais visuais. Então a pessoa, ela observa e ela aprende apenas observando. Existem outras pessoas que não são assim. São pessoas mais auditivas, que preferem aprender ouvindo as instruções, por exemplo, do professor. E também existe um terceiro grupo de pessoas que a gente chama de sinestésico. Que é aquele grupo de pessoas que além de ver e além de ouvir, ela se movimenta para aprender. Aquela pessoa que gosta de aprender em ação, de aprender em movimento. Na aula de educação física, então, não é diferente. Os sentidos, todos esses sentidos do corpo humano, eles fazem parte de todos os indivíduos. E eles ajudam eles a aprender todos esses movimentos. Então, como consequência da aplicação dos movimentos aprendidos, nós, através dos nossos treinos, através da nossa prática, nós vamos ficando melhor com os nossos movimentos. Esses sentidos nos ajudam nisso. E nós vamos conhecer quais são esses sentidos que nos ajudam nessa aprendizagem. Então, para quem não conhece, os cinco sentidos são os seguintes. Nós temos a audição, que é o sentido dos nossos ouvidos. Nós temos a visão, sentido dos nossos olhos. Nós temos o paladar, que ele é sentido na nossa boca, nas papilas gustativas. Nós temos o tato, que ele é sentido no corpo todo pela pele. E nós temos o olfato, que é o sentido do nosso nariz. Então, a partir desses cinco sentidos, que nós temos as nossas aprendizagens de tudo. Nós aprendemos tudo com a ajuda desses sentidos. Vamos ver um pouquinho deles. Dentro da aula de educação física. Vamos usar um exemplo aqui, como se nós fôssemos participar de uma gincana. Usamos essa gincana como exemplo. Como que nós utilizamos o sentido da visão nessa gincana? Observando a demonstração do professor. Então, o professor, às vezes, vai fazer o movimento, ele demonstra para você, ele mostra, e você, olhando, você consegue aprender aquele movimento. Como o sentido da audição aparece nessa atividade? Quando a gente ouve os comandos, quando nós ouvimos as instruções. Ao ouvir essas instruções, nós aprendemos a fazer esses movimentos e colocamos eles em prática. O tato, através das texturas e dos relevos. Então, no tocar, no abraçar, no sentir, no encostar, no relar, a gente está utilizando o nosso tato. O olfato, a gente pode diferenciar os aromas, então o cheiro das coisas. E o paladar, que a gente pode distinguir através dos sabores. Então, quando nós utilizamos a nossa boca, sentimos sabores como o doce, o amargo, o azedo. Então, nós vamos começar a falar sobre o sentido da visão. Então, aqui nós temos um óculos, né? E a pessoa está utilizando o seu sentido da visão para olhar uma paisagem com árvores. Então, os olhos são os órgãos responsáveis pelo sentido da visão. Eles se encontram nas cavidades ósseas, nas cavidades oculares. Eles são revestidos por uma camada de tecido conjuntivo fibroso, chamado de esclerótica. Então, como que nós enxergamos? Lembram da aula de sistema nervoso? Os nossos olhos, eles enxergam, eles veem o movimento e eles transferem essa imagem através de sinapses para o nosso cérebro. Então, através dos olhos, nós vemos e essa informação é passada para o cérebro do que nós estamos enxergando. Isso nos dá uma noção de distância. Então, por exemplo, quando alguém joga a bola para nós, nós olhando o movimento da bola, nós sabemos se essa bola está próxima ou se ela está distante. E nós conseguimos realizar o movimento de captura dessa bola graças à nossa visão. Com os olhos fechados, é um pouquinho mais complicado. Por isso que a visão nos auxilia nesses movimentos através do nosso sistema de visão. Através da visão, nós podemos observar movimentos e tentar imitar mesmos. Lembram do exemplo da gincana? Então, o professor faz o movimento, nós olhamos aquele movimento e nós aprendemos através da visão. Então, os olhos captam a imagem e enviam essas informações para o cérebro. No cérebro, essas informações são armazenadas. Lembra que o nosso cérebro é o nosso computador central? E logo depois, o sistema nervoso envia essas informações através dos nervos para os músculos. E assim a gente faz o movimento. Então, os olhos observaram, mandaram a informação para o cérebro. O cérebro manda essa informação para o corpo e o corpo copia este movimento. Então, como o cérebro é o computador central, ele armazena esses movimentos e nós aprendemos ele fazendo. Aprendemos esse movimento através da prática. Então, aqui nós temos um exemplo. Então, as crianças estão correndo aqui. Vamos imaginar que eles estão brincando de um pega-pega, por exemplo. Então, eles precisam do sentido da visão para ver quem é o pegador, para onde eu vou fugir, qual o lugar melhor que eu possa me esquivar e por aí vai. Então, através da visão, nós aprendemos vários movimentos, fazemos estratégias e outras coisas mais. Então, tranquilo o sentido da visão? Agora nós vamos para o sentido da audição. Lembre-se que o sentido da audição é o sentido dos nossos ouvidos. Então, o que é a audição? O órgão dos sentidos responsável pela audição é a nossa orelha, também chamada de ouvido. Afim de entender melhor a situação, vamos dividir o nosso ouvido em três, a nossa orelha em três partes. Nós vamos falar de orelha externa, orelha média e orelha interna. O ouvido, ele capta, assim como os olhos, ele capta, só que ele não capta imagens. Ele vai captar sons. Esses sons são captados pelos ouvidos, são enviados ao nosso cérebro e da mesma forma como os nossos olhos, eles também são armazenados. E dessa forma, nós armazenamos essa quantidade de sons que é escutada por nós durante toda a nossa vida. Se alguém nos chamar, nós sabemos quem é que está chamando, porque nós sabemos de quem é aquela voz, porque ela foi armazenada no nosso computador central, no nosso cérebro. Quando nós estamos num jogo e o nosso parceiro nos chama, automaticamente nós viramos o nosso corpo para ele, graças ao sentido da audição. Então os ouvidos, eles captam os comandos, por exemplo, um comando que o professor dá, e através desse som a gente detecta o tipo de aplicação desse movimento. A gente consegue perceber também se a pessoa está falando baixinho, se ela está falando alto, se ela está gritando, se ela está falando calmamente. Tudo isso graças a esse armazenamento de informações que nós possuímos no nosso cérebro. Os ouvidos, então, eles captam esse som e essas informações passam para o cérebro, para o sistema nervoso, e eles emitem informações através dos nervos, assim como acontece com os olhos, com o ouvido é igualzinho. Ele chega até os músculos e o sistema muscular vai aplicar esse movimento. Então alguém chamou, o ouvido escutou, mandou para o cérebro, a gente vira para o lado e atende o chamado de quem chamou. Então aqui nesse exemplo, nós vemos dois jogadores jogando um jogo com os olhos vendados. Isso aqui é um futebol para cegos. Então aqui, professor, mas se eles não estão enxergando, como eles sabem aonde está a bola e onde estão os outros jogadores? Utilizando o sentido da audição. Então através do barulho que a bola faz, que ela tem um guiso dentro dela, que faz um barulhinho, ele vai saber aonde está essa bola. E além disso, ele escuta a movimentação dos outros jogadores. Os jogadores estão chegando próximos, eles fazem algum barulhinho no chão, ele escuta, ele sabe que ele tem que fintar, que ele tem que driblar algum jogador que está ali na frente dele. O nosso terceiro sentido, então, é o tato, que diferentemente dos outros dois sentidos, da visão e da audição, ele é sentido no corpo todo através de um órgão específico. Que órgão é esse? Esse órgão é a pele, que é o maior órgão do nosso corpo. Ele é repleto de terminações nervosas e ele é capaz de captar estímulos de vários jeitos. Estímulos térmicos, que são aqueles estímulos da temperatura, do calor, do frio. Os estímulos mecânicos, por exemplo, quando alguém nos encosta ou quando alguém nos belisca. E ainda os estímulos dolorosos, quando, por exemplo, batemos o braço em algum lugar ou quando arranhamos o nosso braço. O sentido do tato é um dos outros cinco sentidos e ele, diferentemente daqueles outros, ele não é sentido apenas em uma região, ele é sentido no corpo todo através da pele. O tato nos movimentos. Então, através do tato, nós conseguimos diferenciar e experimentar texturas, quando nós passamos a mão em objetos lisos, objetos mais ásperos, temperaturas e sensações de dor. Então, quando nós somos encostados por alguém, nós sentimos se essa pessoa está encostando na gente com muita força, com pouca força. A pele, ela é sensível a vários estímulos. Então, cada estímulo, ele gera uma reação no movimento. O calor, o frio, a chuva e a neve são condições climáticas que geram alguns movimentos de reação. Por exemplo, quando estamos com frio, o que nós fazemos? O movimento de juntar os braços no nosso corpo. Para quê? Na tentativa de aquecer o nosso corpo. Especificamente, as mãos e os pés são utilizados com frequência nas aulas de educação física, quando nós jogamos um jogo de futebol, por exemplo. E nas atividades físicas que contemplam jogos e brincadeiras. Então, durante um pega-pega, quando alguém encosta em você, você vai sentir que foi encostado graças ao sentido do tato. Quando alguém encosta na sua pele, ou ainda, quando encosta na sua roupa e você sente que alguém encostou nela. Por quê? A pele é muito sensível e ela sente quando alguém encosta até na nossa roupa ou no nosso cabelo. Aqui, durante uma atividade, por exemplo, nós podemos identificar diversas coisas. Ou ainda, quando nós vamos escrever, nós pegamos um lápis e se nós utilizarmos muita força, nós podemos furar a folha do papel. Ou ainda, alguns desenhos que exigem uma leveza do movimento. Tudo isso nós sentimos através da pele. Estou pegando o lápis muito forte, estou pegando o lápis mais fraco, e por isso que eu realizo os movimentos de acordo com os meus sentidos do tato. O paladar. Então, o paladar, ele é um sentido da boca. Ele é sentido na nossa língua, nas papilas gutativas, que são bolinhas que ficam na nossa língua, nas partes frontais, laterais e na parte mais distal da língua. O paladar, ele é muito importante para o nosso corpo humano. Por quê? Ele permite a gente reconhecer os sabores, aquilo que está ruim, aquilo que é bom, aquilo que é doce, e saber qual o alimento mais gostoso para nós. Então, a língua é o principal órgão desse sentido. Ele é capaz de diferenciar os gostos. São quatro, na verdade. O doce, o salgado, o amargo e o azedo. E como que o paladar vai influenciar, então, nos nossos movimentos? Através da língua, conseguimos detectar diversos sabores. E apesar de pouco utilizada nos movimentos, o paladar, ele nos ajuda a distinguir essências. Então, alguns tipos de cheiros, nós conseguimos identificar através até do sentido do paladar. Então, nós sentimos algumas essências. Também sentimos, quando está muito quente, também, através do sentido do paladar. Então, aqui, por exemplo, a professora está vendando o aluno e está colocando um alimento na boca dele. E ele vai tentar identificar, com os olhos vendados, qual alimento é esse. E, por último, nós temos o olfato, que é o sentido do nosso nariz. É o sentido do cheiro. Então, o olfato é o outro dos cinco sentidos. E ele percebe os odores. Então, um odor mais fraco, um odor mais suave. O cheiro de uma flor, o cheiro de um perfume. E ele é equipado... O nosso nariz, assim como nossos olhos e nossos ouvidos, são equipados com nervos, que também mandam as informações para o cérebro. Os nervos olfativos também são importantes para distinguir o sabor das substâncias. Então, assim como acontece no paladar, que a gente identifica alguns cheiros, no olfato, a gente consegue identificar também alguns sabores através do cheiro. Os dois sentidos, eles são muito próximos. São bem combinados um com o outro. Então, essas substâncias, elas se encontram... Você sente até o gostinho na boca. Então, às vezes, você sente um cheiro e você sente até aquele gostinho no fundinho da boca. Dizem que muitas dessas sensações gustativas, elas começam no olfato. Então, quando nós sentimos o cheiro de uma coisa boa, a gente vai ficar com mais vontade de comer aquele alimento, por exemplo. Então, o nariz é uma estrutura que nos ajuda a detectar odores. É um órgão do olfato, principal via de passagem do fluxo de ar durante os exercícios para o pulmão. O movimento, o fluxo de oxigênio, é extremamente importante para o equilíbrio entre o oxigênio e o gás carbônico do nosso corpo. Essa troca gasosa permite fornecer oxigênio para os músculos e gerar energia para os tecidos musculares. Então, aqui mais um exemplo do olfato. Então, aqui colocando no nariz. E para terminarmos, sempre aqueles nossos lembretes. Usar máscara, álcool em gel e sai de casa somente se for necessário. Um abraço e até a próxima aula. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti